O time de futsal da Cidade Azul tem apresentado ótimos resultados na Liga Nacional. Depois de mais uma vitória na competição diante da equipe do Campo Mourão, o grupo se prepara para entrar em quadra novamente. Sem tempo para descanso, o Tubarão já viajou nesta quinta-feira para Jaraguá do Sul, onde enfrenta ainda hoje a equipe da casa. Essa será a décima partida dos tubaronenses na Liga Nacional de Futsal. Nos jogos disputados até agora, a equipe soma 20 pontos e é líder do grupo C. A expectativa é de fazer um grande jogo, a gente sabe que é um clássico do estado, nós de Jaraguá, ano passado inclusive se enfrentou no playoff. E o ano a gente vem fazendo bons jogos, obtendo bons resultados, espera que continue essa sequência boa de vitórias, assim como foram os últimos jogos, para que a gente encaminhe a primeira colocação, que é isso que a gente busca desde que a Liga iniciou. Olha a equipe do...